Olá, meu nome é Cari Savieira e hoje eu vim falar sobre Pânico 5. E eu já vou avisar que esse vídeo é sem spoilers, então se você ainda não assistiu, fica tranquilo, você pode ver o vídeo até o final. Eu vou depois fazer um outro vídeo com todos os spoilers, falando sobre quem é o assassino, falando sobre o que acontece com os nossos queridinhos que vêm lá da franquia original e que, enfim, aparecem em Pânico 5, são muito importantes em Pânico 5, mas é isso. Por enquanto, a gente vai falar do filme sem spoilers. Bom, pra começar eu já vou dizer que eu realmente adorei o filme, eu acho que ele traz muitos elementos maravilhosos da franquia, sabe? Só que de uma maneira diferente. Ele é roteirizado e ele é dirigido pelo pessoal ali do Casamento Sangrento e eles são grandes fãs da franquia Pânico. E a gente consegue ver isso enquanto assiste o filme. Eu acredito que é um filme, pra quem já gosta da franquia, é claro, se você nunca assistiu nenhum filme de Pânico, você consegue entender tudo que tá acontecendo, ele explica bastante coisa, mas, de fato, é um filme pra fãs. Ele faz muito fanservice. Só que é muito curioso, é muito interessante, porque o fanservice, ele tem ali um propósito. Em geral, a gente vê, né, filmes dos últimos 10 anos, até mais, que tem um monte de fanservice sem necessidade. Em Pânico, eu acredito que fica ali na linha tênue entre o exagero e o válido, o bom. Ele fica na linha, mas ele não ultrapassa essa linha. Então, é um fanservice com propósito, é um fanservice que realmente serve a gente que é fã, mas não exagera, né? É isso, um pouquinho a mais ele poderia exagerar, mas ele não faz isso, ele é divertido, ele usa as referências dos filmes anteriores, né, dos quatro filmes da franquia, pra ser interessante, pra trazer, inclusive, uma discussão sobre o universo dos fans, sabe? A gente viu isso recentemente em Matrix, e é muito interessante porque eu acredito que isso vai ser uma tendência, né, nos próximos anos, porque, de fato, a gente vem de uma lógica de fanfiction e de reboots, remakes. Inclusive, o Pânico, ele traz um termo interessante pra falar do que é esse filme. Ele chama de recquel. Não é um prequel, mas é um recquel. E é interessante observar que, na verdade, o filme, ele tá ali, né? Ele não é, de fato, um reboot, ele não é um remake. Ele vai pegar os elementos da franquia, ele vai trazer esses elementos dos fans, e ele vai construir algo novo. Isso trazendo, realmente, os elementos ali, inclusive os personagens que fazem parte da franquia como um todo. A gente tem aí, né, novos personagens, a gente vai ver tudo acontecendo de novo. Não é uma história nova. A gente vai voltar pra aquela cidadezinha que a gente já conhece e vai ver novos ataques. Só que esses ataques, dessa vez, eles têm muito a ver com o que aconteceu ali, lá nos anos 90, com Sidney Prescott. Então, as famílias e as histórias dos novos personagens estão diretamente linkadas às histórias e às famílias ali da década de 90. Então, é muito interessante como o filme vai fazer essas ligações. É óbvio, é um vídeo sem spoilers, então eu não vou falar quais são as ligações, quem são os personagens, e, enfim... Mas é muito interessante observar como cada personagem novo é relacionado aos personagens antigos. Então, é muito válido. Ao mesmo tempo, a gente tem a volta da Sidney, da Gale e do Dewey. E, gente, como é bom rever esses personagens. E como eles estão maravilhosos, assim. Tem, inclusive, uma piadinha maravilhosa ali da Gale falando sobre usar franja. E, enfim... As pessoas precisam cancelar ela se ela algum dia tentar usar franja de novo. Porque a própria atriz realmente acha que foi um delírio coletivo, né? Ter usado franja no Pânico 3. Enfim, bizarro. Mas, vamos lá. Esse filme é realmente uma declaração de amor do pessoal que fez ele ao Wes Craven, ao Kevin Williamson, na verdade, à franquia Pânico. Então, o filme é dedicado ao Wes Craven, né? E é muito interessante observar que, apesar de todo esse amor e de como o filme faz referência aos outros quatro filmes de Pânico, ele não quer simplesmente ser uma cópia. Então, ele traz novos diálogos, ele realmente coloca o filme na era que a gente vive, sabe? Então, é muito interessante também como ele está ali o tempo todo discutindo o gênero do horror. Inclusive, ele faz citação ao horror elevado, ao pós-horror, né? E é muito interessante como ele debate isso, debate como o horror existe hoje, como ele traz discussões interessantes, mas como, ao mesmo tempo, o Slasher é importante, sabe? Na memória afetiva dos fãs e como o Slasher tem ainda muita história para contar, como, enfim, tem suas regras, digamos assim, mas essas regras podem ser subvertidas, né? Como as regras, elas podem ser subvertidas. E aí, eu acho muito interessante. Inclusive, se a gente for pensar na questão do Slasher, eu acho que esse filme é um dos mais gráficos, né? Um dos que tem a violência mais gráfica e eu acho que tem tudo a ver com os novos diretores. Tem cenas, assim, que você olha e pensa, nossa, eu nunca tinha visto uma faca... ter tido tanta importância na morte de alguém dentro da franquia Pânico, assim. Realmente é um filme bem violento em alguns momentos. A gente vê bastante essa violência na tela e eu acho que isso é muito legal. Pânico sempre foi uma franquia que realmente tem, né, seu lado gráfico, mas eu acho que a gente nunca tinha visto isso de maneira tão forte. E eu gostei de como trabalharam isso, como trabalharam a questão do Slasher. O filme tem muita criação de tensão e ele faz umas piadinhas, inclusive, com o quanto a gente hoje em dia vê, né, esses filmes que vivem de jump scare e aí o filme ele fica o tempo todo criando atenção e na hora do Vamos Ver a gente não tem o susto. E é isso, eu acho ele muito consciente do que tá fazendo, muito consciente de que ele só existe porque existiram outros quatro filmes antes. Ele só existe também porque nós somos fãs e essa geração, inclusive, de cineastas é fã. Então ele é muito consciente disso, do fandom e de como existem formas distintas de ser fã hoje em dia, né? Então ele é muito cheio de metalinguagem, o que é muito normal dentro da franquia, mas é muito curioso que como a gente hoje levou a metalinguagem a um novo patamar, esse filme ele aborda a metalinguagem que foi sempre tão importante em Pânico através de um outro patamar porque é isso, a gente vive na era onde os fãs, eles estão criando novas narrativas e analisando cada milímetro das narrativas que eles gostam, então é isso, eu acho que esse novo Pânico não dá pra dizer que é o melhor filme da franquia, eu acho ele tão bom quanto alguns outros, eu sei, eu não sei se isso é uma opinião popular ou impopular, mas eu saio muito satisfeita, eu gosto demais como esse filme é uma homenagem aos quatro filmes anteriores, mas é uma homenagem que traz algo novo, mesmo que não traga algo novo, algo inovador, no seu plot, na sua história, mas a maneira como desenvolve até as discussões sobre o horror, sobre o cinema, é muito interessante pra mim, e foi bom demais rever os personagens de sempre e o quanto esses personagens são colocados como maravilhosos, sabe, existe uma coisa de homenagem pra eles, então é isso, é esperar pra ver se a gente vai ter novos filmes da franquia, e assim, eu não acho necessário, mas se tiver, vejo de novo e provavelmente vou me divertir. Se você já assistiu Pânico, comenta aí embaixo, se você ainda não viu, fala quais são as suas expectativas, e não esquece de conhecer o meu Apoia-se, cada apoio ajuda muito a continuar com o canal, então confere aí embaixo, e é isso, gente, tchau! Música Música